Meu nome é Annie Louise Christ, faço parte do Clube de Astronomia do IFRS Campos Feliz. A co-autora do meu trabalho é a Jéssica Mor, meu orientador é a Luíra de Carli e a co-orientadora é a Dayana Queiroz de Camargo. Hoje a gente vai falar então sobre a história da busca pelos buracos negros supermassivos. Neste trabalho então que foi desenvolvido no Clube de Astronomia, a gente vai trazer algumas informações sobre o que são buracos negros e como a gente pode encontrá-los. Os objetivos são informar sobre os buracos negros e suas classificações, como podemos encontrá-los, também a publicação para o blog do Clube de Astronomia e a criação do material para o curso de Astronomia Desenvolvido por mim. Este trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa feita através da palestra da Thaisa Bergman para o Clube de Astronomia no ano passado e o seu material do Instituto de Física da URGS. Vamos começar falando então sobre o que é um buraco negro. Um buraco negro é uma grande massa que é concentrada em um pequeno raio com uma grande força gravitacional. Segundo a teoria da Relatividade Geral, o espaço-tempo se curva com a gravidade do objeto e essa gravidade faz a luz se curvar também. O nome buraco negro é por ele não emitir radiação e não por ele ter uma coloração escura. Um conceito equivocado que muitas pessoas têm é de que um buraco negro suga a matéria ao seu redor. Mas isso não é verdade, porque isso só acontece se a matéria chegar muito próxima do buraco negro a uma distância menor que a distância do seu raio de maré. No universo visível existem mais de 100 bilhões de galáxias e em cada uma delas existe um buraco negro supermassivo em seu centro. Além disso, essas galáxias também possuem cerca de 100 milhões de buracos negros estelares. E eles podem ser classificados como carregado, buraco negro de Schwarzschild e de Kerr. O de Schwarzschild é um modelo mais simples, por ele não considerar radiação. Então ele é caracterizado somente pela nossa massa e a singularidade central e o horizonte de eventos. Alguns indícios também da presença ou não de rotação de um buraco negro, eles podem ser observados. No caso dos buracos negros supermassivos, a potência dos jatos emanados do buraco negro, do núcleo ativo de galáxias, ela pode ser usada como indicador de rotação, visto que para buracos negros supermassivos essa rotação é muito maior. A diferença entre o de Schwarzschild e o de Kerr é que eles têm rotação. E com a rotação ela deve ser comum na matéria que colapsa para formar um buraco negro. Pela preservação do momento angular, é provável que a maioria dos buracos negros tenham rotação. Já o buraco negro carregado é devido à enorme velocidade rotacional do buraco negro. E é o fato dele ser eletricamente carregado. Tem um intenso campo magnético que é gerado e é responsável por causar uma ruptura no horizonte de eventos. Sendo assim que é criado como se fossem dois horizontes de eventos. E entre eles um fluxo de matéria intenso que devido à sua alteração violenta expulsa os pótons na forma de raios gama. Já os buracos negros supermassivos. O horizonte de eventos então de um buraco negro é uma superfície imaginária que tem um raio de Schwarzschild e da qual nada escapa. Existem também nos buracos negros então supermassivos, estelares e primordiais. Nos buracos negros estelares, eles vêm da evolução estelar. Que devido às estrelas com massa superior a 15 massas solares, eles viram supernovas. E após ter a implosão do caroço, dá origem a um buraco negro estelar. Já os buracos negros primordiais, acredita que eles se formaram com a formação das galáxias no início do universo. E então formaram esses buracos negros supermassivos e são sempre. Também está teóricamente previsto que esses buracos negros podem ter sido formados nos primordios do universo. E nessa época, devido ao ambiente favorável, com pressão e temperatura extremamente alta, as flutuações de densidade do material produziram regiões de densidade extremamente altas. Onde então esses buracos negros podem ter sido formados. Fazer a observação de um buraco negro é muito difícil. Porque ele não emite radiação. E a gente está acostumado a observar o universo através da radiação. Então a gente observa eles através de ondas gravitacionais. Com o uso de detectores em laboratórios como o LIGO nos Estados Unidos e o VIRBO na Itália. E também através da luz dos objetos que orbitam o buraco negro. Que esses se emitem em radiação. Um exemplo disso então é a Cygnus X1, que seria essa estrela aqui. Que é uma fonte de raio-x que foi descoberta em 1964. E está há cerca de 6 mil anos luz da Terra. Quase 40 anos depois, com o lançamento do Hubble, A gente observou que eram núcleos ativos de galáxias. E então para explicar o porquê os quasares eram tão brilhantes, Definiu que no centro das galáxias ficavam os buracos negros supermassivos. E sendo que a massa que chega perto de um buraco negro, Por causa do momento angular, ela forma um disco de acreção. Então a energia gravitacional que é liberada nesse disco, Ela é transformada em energia luminosa e em jatos. E para conseguir uma evidência mais direta que existem buracos negros, Os pesquisadores observaram diretamente o núcleo dessas galáxias E as suas estrelas em volta. Observando então o movimento coletivo das estrelas, Que devido ao campo gravitacional do buraco negro, Elas tendem a ter uma velocidade maior. A primeira imagem de um buraco negro supermassivo Foi através da interferometria intercontinental, Em abril de 2019. E este buraco negro está a cerca de 53,5 milhões de anos luz da Terra. A distância do nosso Sol, só para ter uma ideia, Até o buraco negro central da Via Láctea, É de 25.800 anos luz. Essa aqui então é a imagem que eles obtiveram do buraco negro. Essa técnica de observação, Ela combina a radiação recebida por dois ou mais telescópios, Para que possam ser usados como um telescópio, Com o diâmetro do espelho igual à distância entre os telescópios. Além dos quatro telescópios principais, Que a gente tem de 8,2 metros, O conceito do BLT também inclui quatro telescópios auxiliares, Móveis, de 1,8 metros, Formando assim o Very Large Telescope Interferometer. No dia 28 de julho deste ano, Um time de pesquisadores observou a luz Atrás de um buraco negro supermassivo, Cerca de 30 milhões de massas solares. Foi relatada então essa observação Da chama de raio-x emitida em torno do buraco negro supermassivo ZW1. A análise da explosão dos raios-x revelou que o flash do fóton curto, Ele coincidiu com o reaparecimento da emissão atrás do buraco negro. Para entender melhor, então, As mudanças de energia desses fótons, Elas determinaram suas origens em diferentes partes do disco. Esses fótons, eles ecoam no disco, E se curvam em torno do buraco negro, E amplificados pelo poderoso campo gravitacional. Então as observações de fotos, Curvando-se ao redor do buraco negro, Elas também confirmam a previsão-chave da relatividade geral de Einstein. Um exemplo disso que a gente tem é no filme Interestralar, O Buraco Negro Gargântua, Onde aqui a gente pode ver o disco de acreção em volta, Mas também a curvatura dele ao redor do buraco negro. Considerações finais, então, Com esse trabalho a gente concluiu que a busca por buracos negros É algo que evolui todos os anos. E devido às limitações para a sua busca, Compreende-se que é um assunto que está cada vez mais em evolução. Então aqui estão minhas referências. Muito obrigada pela atenção.